Nas últimas três semanas, a gente mostrou aqui no Esporte Espetacular como a educação física é importante para formar atletas e cidadãos. Você viu como é a realidade aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Hoje, no último episódio da série, é a vez do Japão. Lá, eles também acreditam que o esporte é fundamental na escola. O chão de terra é um convite à corrida, a pular corda, as rebatidas, a andar de monociclo, as diferentes formas de fazer esporte nas escolas japonesas. Naturalmente, nosso futebol tem espaço por aqui, mas é apenas uma das muitas modalidades à disposição das crianças. Quando olhamos Tóquio do Alto pela primeira vez, podemos sofrer um choque. A cidade surge compactada, para não dizer apertada mesmo. Prédios que formam um tapete de concreto e abrigam na região metropolitana cerca de 30 milhões de pessoas. O cenário é a dura constatação de quem sai perdendo quando se divide pouca área por muita gente. Mas nem todo lugar é assim. Cada escola japonesa tem um grande campo como esse, proporcional à importância que o esporte tem para essas crianças. No rigoroso ensino japonês, é interessante ver como o esporte se encaixa. Nos primeiros anos, na maioria das escolas, o mesmo professor que ensina matemática, geografia, está à frente também da educação física. A ideia é que, mais perto, ele acompanhe melhor as mudanças de comportamento e não perca nada do desenvolvimento das crianças. Assim, eventuais problemas que apareçam na sala de aula, quem sabe o esporte não pode solucionar. Yuta Takeda, há três anos, é professor dessa escola, no subúrbio de Tóquio. Eu fico atento às crianças com notas ruins em determinadas matérias e que aqui no esporte se saem bem. Eu uso isso para criar um interesse delas no estudo, elogiando, destacando que o bom desempenho na educação física pode se repetir na sala de aula. Akirisa Takabayashi ensina geometria nessa turma de ensino fundamental. É professor há 11 anos e sempre dividiu seu tempo com outra matéria, o futebol. É ele que dá o treino nessa escola. Seria ótimo se saísse um jogador profissional daqui, mas o que queremos é que as crianças tenham uma experiência útil, aprendendo a trabalhar em conjunto. A estratégia de obter pelo esporte não apenas o crescimento físico é antiga aqui. Começou no Japão do século XIX com esse homem. O professor Jigoro Kano é famoso por ter criado o judô em 1882. Para ele, o esporte seria uma ferramenta para desenvolver moral e disciplina. Como ocupou vários cargos em instituições do governo japonês, a mentalidade dele foi sendo implantada aos poucos. Até hoje, as ideias de Kano são a base de como a atividade física é apresentada na escola. E isso a gente vê de várias formas. Ao longo do ano, existem competições interescolares, regionais e nacionais. E é impossível não perceber o orgulho de quem participa de cerimônias como esta. A apresentação das equipes, que vão representar o colégio num dos torneios. Se falamos em educação física, são em média três dias de aula por semana. Isso representa mais de duas horas de exercício. E a partir do ensino fundamental, o esporte prossegue depois que toca o sinal de saída. Os estudantes japoneses podem se inscrever numa série de atividades extra-classe, o chamado Bukatsu. Modalidades esportivas atraem 70% dos adolescentes. São pelo menos mais duas horas todo dia. Pode ser kendo, softball, futebol. Kou Atase, de 14 anos, é o capitão desse time. Eu jogo futebol desde pequeno e aqui na escola é a chance de estar mais perto dos meus amigos. O representante da Secretaria de Educação de Tóquio explica que as escolas seguem diretrizes do governo. Mas isso não é uma camisa de força. Existe uma orientação básica do Ministério da Educação sobre as modalidades que devem ser oferecidas no dia a dia da escola. Mas cada uma pode adaptar o esporte à sua realidade. Pode parecer coisa de circo pra muita gente, mas o monociclo faz parte desse cardápio. Ou andar em perna de pau. Naoki Sato, professor de Educação Física dessa turma, explica. Quando os alunos usam esses aparelhos diferentes, aprendem vários movimentos, desenvolvem o equilíbrio. Isso é importante para outras modalidades, como futebol, vôlei e também para o crescimento das crianças. Tanta atenção com a prática esportiva pode ser um legado. Tóquio foi sede dos Jogos Olímpicos de 1964. E aqui, mais do que construções ou estruturas pela cidade, o que de mais significativo ficou foi a consciência de valorização do esporte. Nessa escola, uniformes de antigos atletas ganham destaque no corredor de entrada. Passado, que abre caminho para o futuro quando outra Olimpíada se aproxima. Nessa fase de preparativos para os Jogos de 2020, Tóquio aproveita para estimular ainda mais o esporte nas escolas, trazendo convidados especiais. Kensuke Nozawa participa de um programa criado pela capital japonesa para aproximar atletas e crianças. Ele esteve na Olimpíada do Rio, disputando provas de atletismo, os 400 metros com barreira. Não ganhou medalha. Com 25 anos, ainda não é uma estrela do esporte, mas a chegada dele, olha, foi triunfal. Durante meia hora, ele conversou, respondeu perguntas, falou de sonhos, de sacrifícios, persistência atrás de um objetivo. Depois deu uma aula prática e vendo tanta criança nesse cenário, Kensuke lembrou de como as brincadeiras se transformaram em algo mais sério para ele. Minha escola era muito parecida com essa e foi lá que eu desenvolvi o gosto pelo esporte. Kensuke vai tentar de novo a medalha em Tóquio 2020, mas já merece uma agora, por reforçar antigos e importantes ideais. Um tremendo aprendizado e tem melhor lugar para se aprender do que na escola. Nosso reconhecimento à disciplina da Educação Física, parabéns a todos os professores, em especial Geraldo Bernardi, meu professor.